E, ó, falando do São Paulo, né, Bruno Prado? São Paulo venceu a América Mineira fora de casa. Até uma surpresa eu achei o resultado. Sim, muito bom. Por 2x1. Lavou a alma, mas teve uma polêmica. O Luciano, atacante do São Paulo, depois do jogo, ele deu declarações fortes. A gente vai colocar aí a arte do Luciano. E ele diz o seguinte. O torcedor tem o direito de cobrar mas eles têm que saber da situação toda. Tomara que alguém mais de cima venha falar. A gente vê muitas coisas na internet que não são o que a gente faz. Não tem como ir com corpo mole pra jogar uma final. É impossível. Infelizmente, a gente não estava em um bom dia. E perdemos. Queríamos dar esse título pra nossa família, pra nossa torcida. Mas a torcida tem que saber que da história toda espero que alguém possa contar o que está acontecendo dentro do clube. As dificuldades que estamos passando. Pra que todos entendam o que realmente se passa no São Paulo. Esse fim aí, ó. Doido. Pra que todos entendam o que realmente se passa no São Paulo. Então é o Luciano expondo problemas internos e colocando a cara, né? Porque aí ele está jogando no ventilador problemas provavelmente da diretoria, né, Bruno? Sim. Eu já falei várias vezes aqui que, claro, o torcedor tem o direito de não gostar de um, gostar do outro. Aí tem dia que o time joga mal, que um ou outro jogador tem um dia muito ruim. E aí a torcida pega no pé do cara e reclama que o técnico mexeu errado. Ok, faz parte. Mas, assim, no todo do São Paulo, eu já falei várias vezes, eu acho que nenhum jogador do clube hoje e nenhum treinador, os que estão aí, os que já passaram, merecem uma grande carga de críticas. Eles estão aí fazendo o que eles podem fazer. O técnico que está aí, os técnicos que passaram, os jogadores que estão aí, os jogadores que passaram recentemente. O São Paulo é um time com problemas políticos, financeiros, só que é um time que tem muito, tem uma história muito grande de conquistas, tem a terceira maior torcida do Brasil e hoje ele não é nem próximo de ser um time que vai brigar por grandes títulos. Eu digo brasileiro e libertadores, que é o que o time é, um time do tamanho do São Paulo é cobrado. Esses caras estão fazendo o que eles podem. Muita gente falou, e aí entra naquilo que eu falei do Hendrik, gostam do jogador quando ele ganha. Muita gente, como o São Paulo perdeu sábado, afinal, falou que os caras estavam de corpo mole. Isso saiu na internet, falou que os caras não se dedicaram. Esse time se dedica muito. Isso não dá para reclamar, só que aí quando perde, é aquela coisa, ou amarelou, ou fez corpo mole, são as mesmas coisas. E vai acontecer com o Hendrik e qualquer garoto. As primeiras grandes derrotas que ele tiver, o menino não é tudo isso, o menino amarelou. Invenção da mídia. Isso, essas coisas. E acontece, claro, uma proporção menor, esse time do São Paulo tem os seus limites, mas são caras que se entregam. Se o São Paulo jogou duas finais esse ano, é por causa dos jogadores e do seu treinador e da sua comissão técnica. Não era nem para jogar finais. E também porque a Sul-Americana é uma competição mais fraca. Não, Bruno, mas fez muito feio na final. Isso vale deixar claro. Mas o adversário é mais time. Mas podia ter jogado melhor, não poderia? Poderia, mas isso é um pequeno detalhe no meio do caos. É um pequeno detalhe no meio do caos. O São Paulo é um time hoje que não é capaz de brigar por grandes títulos. E aí, a Sul-Americana seria legal se ganhasse, mas também não é um grande título. É um título secundário do continente. É um grande título hoje para o São Paulo pelo que é o São Paulo hoje. O que o São Paulo hoje pode ganhar é uma Sul-Americana, um campeonato paulista. É o que dá. Aqui é muito pouco. E é pouco porque o São Paulo, se você não gosta dos jogadores que estão ali, eles estão ali porque é o que o São Paulo pode ter hoje. Por causa de gestões ruins, não só a atual, mas também as passadas. O São Paulo hoje é um time com uma situação financeira péssima e numa situação política muito tumultuada. Então, os caras que estão ali trabalhando, os profissionais, comissão técnica e atletas, eles fazem o que eles podem. É um clube que tem uma cobrança para ser algo que ele não é hoje. Que para voltar a ser o que é, ele tem que passar por uma reestruturação como o Palmeiras passou, como o Flamengo passou. Então, hoje o São Paulo é cobrado por uma história que está no passado. O São Paulo atual hoje é um time mediano, um time de meio de tabela que está brigando pelo oitavo lugar num campeonato e que, se ganhar alguma coisa, vai ser um estadual ou uma competição secundária do continente. Olha, o jogo de ontem teve momentos sofríveis. O São Paulo mereceu ganhar. O São Paulo jogou melhor com a América. O São Paulo é mais time que o América, mas o jogo teve momentos sofríveis. E no segundo tempo, houve uma parte final lá, uns 25, 30 para frente, que parecia pelada de solteiros em casa. Todo mundo para frente de um time, todo mundo batacava no outro e todo mundo criando um monte de chance e como tinha muitos jogadores, mais ou menos, muitos jogadores, de nível para lá, de discutir e tal, todo mundo perdia na hora lá de finalizar. o América tinha o Luiz Bairro Bandido, Everaldo, depois o quase quarentão Wellington Paulista e esses caras tiveram um monte de chance. Como o São Paulo teve várias. Enfim, o São Paulo mereceu ganhar. O São Paulo lutou muito, o São Paulo brigou muito. Mais uma vez, o São Paulo correu riscos porque ele tem um goleiro que não pode jogar no São Paulo, que falhou no primeiro gol, depois fez até uma defesaça lá no segundo tempo, mas goleiro para jogar no São Paulo não pode fazer defesa de vez em quando. Ele tem que ser bom sempre. Então, com tudo isso aí, existe uma coisa que o torcedor não pode se queixar. Foi um time que batalhou e brigou até o fim, tanto que arrancou o gol a fórceps aí, quase que na última bola. Agora, de fato, os problemas são estruturais e muito mais profundos. Por isso que eu disse que um dos grandes erros da diretoria de São Paulo, e veja, o São Paulo faz um campeonato brasileiro do tamanho do que ele pode fazer, que é brigar pelo oitavo lugar. Esse é o campeonato de São Paulo. São Paulo está abaixo dos outros sete, embora tenha imaginado que pudesse ser um pouco mais competitivo, mas faz um campeonato brasileiro dentro do limite de um clube que disputou outras duas competições de mata-mata e foi relativamente bem. São Paulo fez uma semifinal de Copa do Brasil, que foi além do que se imaginava dele. Perdeu a Sul-Americana final exata, enfim, é verdade, jogando mal, só contra um adversário que joga mais bola. Agora, é o que dá para esperar do São Paulo hoje. Não adianta o torcedor de São Paulo se iludir com mais enquanto São Paulo não fizer reformas estruturantes importantes e não passavam pela essa oportunística e eleitoreira mudança de estatuto. Quer mudar o estatuto para permitir reeleição? Ok, faça isso a partir do mandato do próximo presidente e não, com todo o respeito à direção de São Paulo, aí, enfim, fazer isso para se auto-beneficiar. Vanderlei, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Pode falar, Vanderlei. A maior torcida organizada do São Paulo fez um pronunciamento, o presidente da torcida fez um pronunciamento dizendo que a torcida conhece patifarias internas do elenco. Quais são essas patifarias internas? Eu não sei, eles deveriam ser mais explícitos. A única coisa que eu acho é que quando a torcida organizada esculhamba os jogadores e poupa a cartolagem, eu acho uma postura estranha. É isso, Osmar. Você acha que a torcida também deveria cobrar a diretoria? Óbvio. Óbvio. E quando eu falo cobrança, eu estou dizendo cobrança. É, democrática. Eu não estou dizendo explodir uma guerra nuclear. Não é isso. Civilizado. Mas ela tinha que criticar, porque veja o pronunciamento do Luciano que nós apresentamos há instantes aqui. Eu acho que em todos os momentos a torcida do São Paulo não pode se queixar da aplicação daquilo que o time deixa em campo na vitória ou na derrota. Tem decepcionado muito tecnicamente? Claro que tem. Você pode criticar a ineficiência, chega embaixo do gol, perde o gol. e tudo isso você pode criticar. Agora, a aplicação, não, o time sai desgastado. Ninguém dá mais do que tem. É aquilo que o São Paulo pode oferecer. Então, e outra coisa, eu acho que não é só no São Paulo. Em todas as equipes que têm problemas financeiros e que estão devendo para elencos, eu tenho certeza disso, olha, nada me fez mudar desde quando eu tinha cabelo. Jogador não encosta o corpo por causa de grana atrasada. Pode acontecer, digamos assim, uma desmotivação, vou encontrar a palavra mais doce, porque não gosta do técnico. Aí ele começa... Acabamos de ver isso. É um direito, aí começa a adotar operação padrão. Isso, eu vejo sempre. Tivemos recentemente o episódio Paulo Souza no Flamengo. Eu não estou falando de timinho, estou falando de timão. Certo? Agora, grana atrasada, o cara não entrega porque ele sabe que aquilo lá é o cartão postal dele. Ele precisa mostrar serviço lá até para sair desse emprego que está atrasando. Vai entrar dinheiro para o clube e aí ele quer dinheiro dos jogos. Ou para mostrar que ele é útil para ele ir embora para uma casa que vai pagar em dia ou vai tentar pagar em dia. se ele não mostrar serviço nessa hora, ele, tudo bem, vai continuar sem receber e vai possivelmente ir para um clube que está em uma pior situação do que esse atual. É isso que eu acho. Agora, o grupo todo pode mostrar uma certa falta de entusiasmo porque não gosta do treinador. Aí, é para que a diretoria detecte isso mais rapidamente e faça aquilo que a gente não está acostumado aqui no Brasil que é dar um pontapé nos fundílios do treinador. Então, é isso. Agora, com relação a esse episódio de crítica ao elenco é essa observação que eu fiz respondendo ao Osmar. Agora, mostra uma ruptura entre o elenco que é a diretoria. Porque a diretoria bate no elenco. O elenco bate na diretoria é preocupante. Não tenho dúvida. Os resultados também não são tão bons por conta disso. Além das limitações técnicas, as limitações, não vou dizer tanto táticas, embora o Rogério não consiga ter todas as respostas. E do momento, insisto, que é o pior momento da história do São Paulo Futebol Clube institucional, financeiro e de resultados. O clube dentre os grandes brasileiros é o mais jovem de 1930 e que ainda tem a melhor média de conquistas. É o grande campeão internacional. Mauro, Darongo, só vai te interromper rápido e você pode para voltar para a Rádio Jovem Pan. É impressionante. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. O Mauro falando sobre essa ruptura do elenco do São Paulo com a diretoria. Mauro, devolvendo para você sobre essa ruptura entre a diretoria do São Paulo e o elenco. O termo é claro de cada um, é subjetivo, se é ruptura, se é um desgaste de cada um, mas eu queria até pegar algo que o Bruno falou a respeito de jogador, não estou falando só de São Paulo, mas da história. O Gerson, um grande Gerson, um gênio dentro de campo, um gênio como comentarista, amigo, querido também. O Gerson tinha uma tese desde a época de atleta, evidentemente que ele sofria isso, de que o jogador não merecia ser vaiado, vaiado tinha que ser quem o colocou em campo. Eu acho bastante discutível, porque eu acho que quem ganha, quem empata, quem perde é quem está em campo. Mas ele falava, pô, se o presidente me contrata e o treinador me escala, ele só responsável para eu estar ali. De repente, vocês vão ter condição para isso. É algo para se pensar. Mas, enfim, e no caso atual do São Paulo, os jogadores estão... Realmente, foi uma atuação muito... O termo que você quiser usar, muito para baixo, não foi legal, sem tirar nenhum mérito do Independiente Del Valle, que de 2016 para cá tem feito uma história maravilhosa. O Piperno falou muito sobre isso na segunda-feira aqui no bate-pronto. Pô, nos últimos anos é mais normal o Independiente Del Valle ganhar ali do São Paulo. De 2016 para cá, desde o vice sul-americano contra o Atlético Nacional, que havia passado até para o São Paulo do Balsa na semifinal. Agora, foi outra atuação terrível. O São Paulo tem dois jogos nessa temporada, embora finais, pavorosos. O jogo em Córdoba contra o Independiente Del Valle e, sobretudo, a final do Paulistão no Alias Parque. Então, assim, são partidas... Não tem... Insisto, para mim, para mim, não tem vergonha de ser vice-campeão. Mas, da maneira como o São Paulo perdeu para o Palmeiras no Paulista, e a maneira como o São Paulo também não jogou e perdeu para o Independiente Del Valle, é para algo parecido que você pode ficar. No mínimo, irritadíssimo. No mínimo, você pode falar, cara, um pouco mais de compostura, um pouco mais de postura. Isso é o São Paulo Futebol Clube, tricampeão da América, tricampeão do mundo, ok, soberano que seja. Mas, assim, daí você demonizar, porque alguns jogadores de São Paulo não podem render mais do que isso que eles estão rendendo. E meio que é isso que dá. É que nem falar, Mauro, você está legal, você não está o Brad Pitt. Claro que não estou. Eu te acho parecido com o Brad Pitt. Sendo bem sincero aqui. E eu não vou nem te perguntar o que você se acha em relação ao Brad Pitt e ao George Floyd. O que eu me acho, eles têm que correr muito atrás, irmão. Para ter o meu currículo, tem que correr atrás. Não sei aí, de beleza, de não sei o que. Acabou, né? Duas horas. Vou passar na frente da câmera assim que você quer. Acabou, acabou. Acabou, tchau. Não, acabou não. O programa está rolando. Ué, mas eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Se você falar em números, estatística, meu currículo está muito à frente. Eles não têm a disposição que eu tinha na noite, não. Esquece. Há um protesto na mesa. Esquece. Não tem nem margem de dinheiro. Não tem nem margem de vergonha. Tudo começou como um elogio ao Mauro Betting. Para você ver como eu sou simples. É muito. Simples. Essa simplicidade te mata. Agora, te mata. Agora, ô, Piperno. Ei, Bruno. Não dá. Não dá. Hoje está difícil. A pessoa tem que ser simples. A pessoa tem que ser simples. É. A garganta não está muito boa. A pessoa tem que ser simples. Tem. Mas não já gera. Claro. É, humildade. Eu sou muito simples. Dona Rosana. Dona Rosana. Eu quero te perguntar, o Fábio Piper. Diga, o Brad. Sobre essa situação dentro do São Paulo. Não, o Brad, o Paulo é Brad de pão, né? Porque mulherada antigamente fala. Não, é um pão. É um pão. Essa situação... O que está acontecendo? Ah, é o Mauro Beto. Está no escuro. Mauro Beto, por favor, volte. Tá bom. Eu vou botar sem microfone, não precisa. Agora, deixa eu falar uma coisinha aqui, rápida. Vou falar. O Rogério Senne... O Rogério Senne já colocou o cargo à disposição. Falou, se a diretoria quiser, eu saio. Toda essa situação agora, de jogador, brigando com diretoria... Brad de pilha. Isso pode gerar uma saída do Rogério Senne do São Paulo? Ele fala, pô, com esse ambiente aqui, aí que eu não vou continuar mesmo. A gente vai saber daqui oito rodadas. São Paulo ainda tem um objetivo muito claro. Aliás, São Paulo tem nove jogos. São Paulo precisa terminar em o oitavo lugar. Eu acho que, a partir disso, as partes se setem e falam, bom, o que nós podemos projetar? Porque assim não dá para continuar. Eu acho que não é isso, né? Nessa linha, mas não é bem assim. Eu acho que só sai se ele decidir. Sim. se ele achar... Não, sim, sim. Une, une. Une outra vez. Não, tudo bem. Mas é que deu sensação de que vamos discutir juntos a permanência não. A permanência dele lá pela direção do São Paulo é algo certo. Não tem interesse de mudar. Nem pode mudar porque aí o bicho pega, né? Porque ele é muito importante para o São Paulo. Ele é que vai decidir. Olha, eu acho que para mim não dá mais. lembre-se que ele fez um contrato até 2023. Então, teoricamente, está um documento assinado lá. Mas ele pode chegar, olha, acho que não tem multa, né? Parece que tem. Ou é a multa pequena, eu não sei. Eu acho que tem, mas o que ele falou é que se perdesse a final, ele abriria a mão. Mas tem alguma coisa? Não dá mais. Eu acho que é melhor mudar. Eu amo o São Paulo, mas para o bem do São Paulo eu quero sair. Eu não acho que ele vai fazer isso. Mas sair vai ser uma decisão dele. É isso que eu acho. É, mas é uma possibilidade que pode ajudar o Rogério Ceni a sair do São Paulo, né? O Mauro Betti não tem mais microfone, mas pode ajudar ele a sair do São Paulo, né, Bruno? Sim, pode. Eu não sei o que o Rogério vai fazer, não tenho como saber. Mas é o... Mas eu acho que essa possibilidade existe que uma coisa é a ligação que o Rogério tem com o São Paulo emocional. O São Paulo tem. O Rogério com o São Paulo tem uma ligação acima até do profissional porque é por tudo que o Rogério tem no clube, é a história dele, enfim. Mas outra coisa é o Rogério técnico de futebol. O Rogério técnico de futebol é um jovem treinador ainda com potencial, é um treinador que já tem suas conquistas e tem qualidade. E o São Paulo Futebol Clube hoje não oferece ao Rogério a possibilidade de lutar por grandes títulos. E para a carreira de um treinador é importante. Você está brigando para ser campeão brasileiro, você está brigando para ganhar uma Libertadores e o São Paulo hoje não é um clube que oferece o São Rogério. Então é uma coisa que ele tem que pensar do que ele quer fazer para a carreira dele. É um jovem promissor como treinador e que pretende ter voos mais altos. E hoje o clube que deu a ele uma carreira brilhante como goleiro, ele junto com o clube, foi o clube onde ele passou a carreira inteira dele como goleiro e fez uma grande carreira, como técnico não vai dar a ele as mesmas possibilidades que ele teve como atleta de futebol. Acho que ele acaba... Desde que começou, desde que, aliás, parou de jogar bola, o Rogério visualiza uma carreira internacional. O Rogério estudou fora para isso. O Rogério foi buscar profissionais de fora para isso. Até hoje, um assessor francês e tal. Então, aí o Rogério olha e fala, bom, pera lá. Continuando assim? Continuando assim, o máximo internacional que eu vou poder enfim, almejar na vida quem sabe ser o sucessor doutor e o Carlos Zago lá no futebol da Bolívia com todo o respeito. Porque, veja, o time do São Paulo, esse time do São Paulo não dá para ir muito longe. Aí, veja, como é que alguém que imagina, por exemplo, um dia trabalhar na Europa vai conseguir um vistoso currículo tendo, vamos lá, Alisson, o... o Marcos, o Guilherme, sabe, o Rafinha em final de carreira, fez uma carreira belíssima, mas hoje não dá mais, gente. Ontem tinha dificuldade, muita dificuldade para marcar o Everaldo, tendo o Felipe Alves no gol. Então, assim, não é o padrão de jogador de time que ele quer e ele tem todo o direito de almejar mais. Agora, o clube vai poder oferecer mais para ele? Eu acho que não. Porque o São Paulo vai chegar um momento que o São Paulo vai ter que encarar a real.